Com a gente no estúdio, o prefeito da capital, Jean Loureiro. Prefeito, obrigado mais uma vez por atender nosso convite, ainda mais aqui ao vivo para falar de um tema tão importante. A primeira coisa que me vem à cabeça é a bandeira do Brasil, o nosso símbolo máximo, ordem e progresso. Para que haja o progresso, é preciso que haja a ordem, mas para a ordem funcionar e acontecer, tem que ter lei, respaldo jurídico. Falta respaldo jurídico, inclusive, para o poder público agir? Boa tarde. Boa tarde, Polito. Na verdade, falta um respaldo jurídico que possa ter uma ação mais rápida. Hoje, as leis, elas estimulam as invasões clandestinas, porque sabe que o município é obrigado a seguir todos os passos jurídicos até poder ter uma demolição daquilo que está sendo construído. Quanto tempo leva, prefeito, para se conseguir demolir algo que é ilegal? O processo, ele tem várias fases no que define a legislação hoje. Você precisa identificar, você tem que comunicar, você tem que entrar com a ação judicial, você tem que notificar a parte. A notificação tem que ser individual, se não encontra, tem que ser por AR, se não é por AR, tem que ser dital, publicado em jornal de circulação. Depois da notificação, tem o prazo para defesa, se não faz o prazo para defesa, faz a notificação, se perde a decisão judicial, isso pode demorar, às vezes, quase um ano. Em um ano, a obra já terminou, né? E você já consolidou uma região que não deveria estar ocupada para fazer. Por isso que o município, discutindo com o Ministério Público e a Sociedade Civil, mandou, no final do ano passado, o projeto à Câmara Municipal para fazer a demolição sumária. São áreas de preservação permanente, espaços públicos e áreas de risco. Ali tem que demolir imediatamente. E é importante deixar claro que a gente não está falando aqui só de favelização. Há prédios construídos, por exemplo, no norte da ilha, completamente regulares. O Eduardo Cristófoli mostrou. Difícil de agir porque o prédio já está pronto. Como faz essa situação? E uma segunda pergunta. Vimos a imagem, as imagens gravadas, a presença, muitas vezes, de vereadores. E acompanhamos, recentemente, movimentações políticas na Câmara para barrar o que seria um bem para o município. Como é que o senhor entende isso? Bom, primeiro, a legislação com a demolição sumária vai atender não apenas essas invasões para a construção desses casebres. Ela vai impedir todo tipo de construção irregular. Então, nós precisamos de uma legislação mais ágil. Hoje, a impotência que tem uma estrutura da Prefeitura e da segurança do Estado de agir pelas limitações da lei estimulam a construção clandestina. Mesmo sabendo que não pode fazer, ele corre um risco. Porque ele conta com a lei a seu favor. Vai demorar tanto que, se eu acelerar, se eu fizer de madrugada, se o pessoal não vê... A Prefeitura adotou sistemas para poder melhorar isso. Hoje, nós temos um controle de satélite que fotografa uma imagem, alguns dias depois, fotografa, se tiver qualquer alteração com 10 metros a mais, a fiscalização vai no local. Então, não tem mais aquela construção escondida. O uso de drones também está nos auxiliando. E a integração das fiscalizações ampliou a nossa capacidade de controle. Agora, não adianta eu identificar, saber que existe e não tem uma lei me amparando para poder agir rápido. Nesse sentido, a minha opinião, eu disse que foi uma vergonha o município que acompanhou essa discussão, vim com argumentos frágeis para retirar da pauta para votação, porque sabiam que não iam ganhar votação ou não tinham coragem de votar contra. Apresentaram uma emenda sem nenhum fundamento, meramente para tirar da pauta, para voltar a tramitar nas comissões e, cada dia perdido, pode ser mais algumas conduções clandestinas. O que eu espero é que esses vereadores que apresentaram a emenda possam reavaliar, que a Câmara possa fazer reuniões conjuntas das comissões e votar imediatamente. O argumento que não foi discutido, o Ministério Público que propôs isso, ele entende a necessidade, nós discutimos dentro da sede do Ministério Público essa legislação. Toda a sociedade civil estava lá representando de todas as áreas, de conselhos comunitários, entidades empresariais, a cidade espera isso. E nós não podemos ter uma minoria com discurso ideológico, estimulando a vinda, inclusive, de outras localidades para ocupações irregulares e clandestinas em áreas de preservação ambiental, onde a gente tem que jogar muito firme. Então, a minha expectativa é que a Câmara possa votar imediatamente. Mais uma questão para a gente encerrar esse assunto, que é muito importante e merece tempo. Fiscalização no ponto de número de fiscais. Nós temos um número suficiente, hoje a gente sabe, é sabido que a Florã ajuda, pouco mais de 50, parece um número largo, mas para uma cidade tão grande como a nossa, é pouco, não é pouco, tem como fazer parcerias? Nós nunca vamos ter um número de fiscais suficiente. Nós temos que ter o uso da tecnologia para auxiliar a fiscalização e otimizar o seu trabalho. Se o fiscal trabalhar apenas com a visão dele ou com denúncias apresentadas, ele é limitado. Se nós tivermos o uso da tecnologia acompanhando todos, ele vai ter um resultado mais rápido. Hoje, muito mais do que ter 60 fiscais aproximadamente, nós temos que ter uma estrutura de acompanhamento. E a gente tem que registrar aqui o apoio da Polícia Militar, que vem acompanhando, o apoio da Polícia Civil na investigação, porque há também interesses privados nisso, de se ocupar, vender, se vende pela rede social, se compra e se vende de maneira irregular. Virou um comércio onde muita gente ganha dinheiro, que é fazer uso político dessa estrutura. E esse assunto não pode ter partido político, não pode ter ideologia. A gente tem que pensar no desenvolvimento da cidade. Vamos mudar de assunto, prefeito, falar de pandemia, realmente um peso muito grande sobre as suas costas, do poder público, tomou decisões que precisavam ser tomadas, algumas questionadas, outras elogiadas. Tem uma boa notícia para dar um pouco de alívio para a população, prefeito, para algo dos próximos dias, de curto prazo? É, dependendo da pessoa que observa, a tua notícia é boa ou ruim, né? Se o meu setor está afetado, ela é muito ruim, né? Se o meu setor é liberado, ela é boa hoje. Na verdade, nós estamos trabalhando isso, levando em conta dados técnicos e indicadores. Nós sempre realizamos dessa forma. A pandemia, ela é dura para todos, para quem está cumprindo, para quem deixa de cumprir, né? Porque todos, na verdade, têm que colaborar. E primeiro eu queria destacar que Florianópolis está dando um exemplo com a sua população na colaboração. Às vezes ele destaca um ponto negativo que teve aqui e ali, o pessoal não cumpriu o isolamento, só que nós estamos falando de menos de 1%. A maioria vem cumprindo, e graças a esse comportamento, que os números de Florianópolis são os melhores em todas as capitais do Brasil, em todos os indicadores. A partir de agora, nós chegamos, nessa semana, pela primeira vez, desde maio, né? A voltar a ter um fator de transmissão menor que 1. É 0,99, é praticamente 1. Porque nós chegamos na estabilidade da doença, né? Num valor alto, um número de novos casos de dia muito alto, mas começa-se agora a decair. Começando a decair, nós temos a condição de discutir novos protocolos para atividade que até então não funcionava. A gente tem debates sobre o uso das praias, né? A atividade física na própria Beira-Mar Norte e outros locais, a possibilidade dos cursos livres, dos artistas se apresentarem em locais. A gente tem uma série de temas que começam a vir à tona para aprendermos a conviver com a doença. Para isso, a gente continua usando muita tecnologia, né? Nós temos o uso da inteligência artificial para o monitoramento dos casos suspeitos e dos casos contaminados. Isso garante evitar a saída deles, garante ter um controle, ter a rédea desse controle, ela é fundamental para poder cair. E mais do que isso, agradecer também aos estabelecimentos que vêm cumprindo a risca, todas as regras sanitárias. Isso está diminuindo a possibilidade de contágio nesses locais, porque nós não temos como ficar fechado, né, permanentemente. Nós vamos ter que conviver, né? Nós temos que manter os empregos, nós temos que ter possibilidade da economia voltar com a segurança de não fazer os números voltarem a crescer. E para isso, Florianópolis vem trabalhando, primeiro, integrado na nossa região e de maneira que a gente possa ter essa retomada gradual, que enquanto não tiver a vacina, nós vamos voltar a ter praticamente todas as atividades com novas regras de comportamento, mas garantindo que a atividade econômica possa funcionar. Prefeito, só mais um tempo para não tomar também o seu tempo. Marina Beira Mar, o processo estava andando, houve alguns entraves, foram resolvidos e agora a impressão que a sociedade tem é que parou de novo. Parou mesmo ou faz parte desse andamento legal? Não, nós tivemos uma discussão sobre o edital de licitação pelo Tribunal de Contas já no ano passado. Em fevereiro desse ano, nós fizemos uma sustentação oral, o Tribunal entendeu que o modelo apresentado poderia seguir com uma avaliação final antes da assinatura do contrato. Logo com o início da pandemia, houve uma paralisação da análise, houve uma retomada da análise técnica agora. Esse projeto está pautado já para segunda-feira, dia 31 de agosto. A prefeitura já vem conversando com os conselheiros, demonstrando a lisura do processo, lisura que inclusive foi defendida pelo Floripo Sustentável, que representa todas as entidades, estudantes e o desenvolvimento econômico da cidade e também pelo Observatório Social de Florianópolis, que todos os itens apontados, quase 100 foram corrigidos na sugestão deles. Quase todos os itens apresentados pelo Tribunal de Contas foram corrigidos. Esse edital não é mais o edital do feito, é o edital construído com a sociedade civil, com o Tribunal de Contas, com o Observatório Social, vai ser uma referência para todo o Brasil, que irá esperar, e a nossa expectativa é que a decisão de segunda-feira do Tribunal de Contas seja favorável para poder homologar a licitação e assinar o contrato, e daí sim ter um sonho realizado. Eu tenho que registrar aqui também o comportamento exemplar do Tribunal de Contas, que sabe que tem que seguir essas etapas, mas vem dando espaço para a Prefeitura fazer a sua defesa, demonstrando uma sensibilidade com a importância desse equipamento. Ele tem fatores fundamentais. O ato da assinatura do contrato vai simbolizar uma retomada econômica no momento que a cidade mais precisa no pós-pandemia. Novos investimentos vão vir junto. A gente fala da marina, mas ali é um parque marina, nós estamos falando de restaurantes, provavelmente vão ter um aquário municipal, nós vamos ter Museu do Mar, nós vamos ter Rodas Gigantes, nós vamos ter uma outra referência, o símbolo de Florianópolis, além da nossa ponte de estiluz, vai ser também um parque marina completo, como outros países do mundo têm, outras cidades de países do mundo desenvolvido têm. Aqui a gente quer ter essa referência. Não é uma luta para o meu mandato, é uma luta que vai ser construída permanentemente, a gente vai vencendo etapa por etapa. Eu tenho que agradecer aqui ao Tribunal de Contas, à sociedade civil que vem ajudando, e a nossa expectativa é no dia 31 ter uma decisão favorável e uma grande comemoração de Florianópolis. Aguardemos, esperançosos, para que enfim siga adiante com força total, porque certamente vai trazer grandes benefícios. Obrigado, prefeito, por ter vindo aqui no estúdio. Eu que agradeço aí, Polito, sempre à disposição. Obrigado, bom trabalho. Obrigado, abraço.